A primeira segunda-feira de 2023 foi marcada por rodovias cheias durante o retorno para casa. E para garantir a segurança dos condutores, a Polícia Militar Rodoviária realizou a operação Ano Novo Seguro. E na rodoviária de Governador Valadares, a situação não foi diferente. Mais de 10 mil pessoas passaram pelo terminal desde ontem. Como era de se esperar, estradas cheias com a volta do mineiro para casa. Na manhã desta segunda-feira, primeiro dia útil do ano, o movimento foi intenso na principal rodovia que liga ao leste de Minas, às praias do litoral norte do Espírito Santo. A operação Ano Novo Seguro, da Polícia Militar Rodoviária, prendeu o motorista deste carro no último sábado. Ao flagrar o condutor, dirigindo o veículo sem a placa dianteira. O para-choque foi amarrado no banco do carona. O teste do etilômetro constatou 0,63 miligrama de álcool por litro de ar expelido. O homem foi autuado pelos militares por embriaguez ao volante. Durante o patrulhamento preventivo, na véspera do Réveillon, a Polícia Militar Rodoviária deparou com o veículo Honda Civic, com o para-choque solto. A porta do veículo estava aberta e o cidadão, durante o trajeto, ao passar pela viatura, a gente percebeu que ele estava com um olhar diferente, aparentando estar embriagado. Resolvemos fazer a abordagem, retornamos, abordamos o veículo e constatamos que, além do para-choque estar arrancado, o condutor tinha se envolvido em um acidente, que estava com sintomas de embriaguez, realmente, ao fazer o teste com o etilômetro, acusou 0,63, já ocasionando o crime de trânsito. Diante disso, o veículo foi apreendido, vai ser removido ao pátio descredenciado. O cidadão foi preso em flagrante do delito. Como nem tudo são flores, o dia de retorno do feriado no terminal rodoviário de Governador Valadares foi cansativo para essa família. Eu saí de Divino das Laranjeiras e fui para Tomeritinga. Foi muito bom, graças a Deus. Muito excelente. Na igreja, batizado do meu neto. Desde a tarde de domingo, dia 1º de janeiro de 2023, a movimentação aqui na rodoviária de Governador Valadares é considerada superior aos últimos dois anos. Para se ter uma ideia, considerando a tarde de ontem, domingo, dia 1º, à noite e amanhã da segunda-feira, dia 2º de janeiro, foram mais de 10 mil pessoas que passaram por esse terminal rodoviário. Em Galiléia. Galiléia. Casa de amigo? Isso, estava com a casa de amigo passeando um pouco e agora estou voltando. Graças à magia do ano que inicia, as promessas de uma transformação do modo de viver e nos costumes dão mais trabalho do que certo. Mas é sempre uma boa oportunidade de renovação e fé. A gente sempre faz planos de esperança, mudanças de vida, né? O nosso país está aí um pouco tumultuado, mas o que a gente tem que fazer é ir para a igreja e orar. E agradecer a Deus que estamos vivos, né? E que possa dar muita esperança para esse povo tão sofrido, né? E a gente tem que fazer isso, né?